Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. A FEPAM divulgou nesta semana o primeiro relatório de bauneabilidade da temporada 2016-2017. Na primeira avaliação da qualidade da água realizada pelo projeto Bauneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, cinco dos 83 pontos monitorados apresentaram condições impróprias para banho. Três deles estão localizados na região hidrográfica do Guaíba. São as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba, e a praia Recanto das Mulatas, no município de Barra do Ribeiro. Em TAPES, duas praias são monitoradas pela FEPAM. A praia do Pontal e a praia junto ao Camping dos Pinheirais estão próprias para banho. O projeto Bauneabilidade deste verão terá duração de 15 semanas. O primeiro boletim foi elaborado com base no resultado das informações obtidas em cinco coletas realizadas nas semanas anteriores. Os resultados serão divulgados sempre às sextas-feiras no site da FEPAM, sendo que o último relatório será divulgado no dia 13 de março de 2017. Legenda Adriana Zanotto